Senta confortável na sua cadeira, pega um copo d'água, o seu álcool em gel e vem comigo assistir tudo sim, eu disse tudo sobre a mais recente atualização do Don't Starve Together Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Langóvis, que sejam muito bem-vindos ao canal Loira Canhota Eu estou aqui hoje para contar para vocês tudo o que tem de novidade na mais recente atualização do Don't Starve Together o She Sells Seashells Sim, eu treinei bastante para falar isso, mas ainda não dominei 100% O She Sells Seashells, que na tradução significa aquela que vem de conchas do mar está disponível oficialmente desde o dia 23 de abril de 2020 para PC, PS4 e Xbox One E para comemorar, a Kley lançou esse videozinho bonitinho aqui Durante o trailer, vemos que há uma mensagem dentro de um pote e ele chega até a embarcação dos nossos sobreviventes Ao ser aberta a mensagem, descobrimos um mapa do tesouro que na realidade isso aqui não é 100% verdade, mas depois eu explico para vocês Seguindo o video, eles vão até esse tesouro e com a ajuda de uma nova estrutura conseguem tirar um baú que estava submerso Mas antes de descobrir o que tem dentro, são atacados pelo mais novo boss dos mares o Crab King Mudando de cena, vemos uma senhorinha sentada na beira do mar colocando mensagens em potes e soltando na água Ela, senhoras e senhores, é uma carangueja eremita Depois de dar um zoom nela, vemos que no fundo do mar temos uma misteriosa estrutura escondida O que será? Se você quiser assistir o trailer completinho, é só clicar no card aqui em cima Agora sim, vamos aos novos conteúdos Temos agora uma nova ilha lunar disponível pelo mapa que você pode encontrar navegando aleatoriamente por aí mas existe outra forma também que é encontrando o mapa que leva até ela que fica dentro dos potes com mensagens Lembra que eu falei que não era 100% verdade que quando você abria uma mensagem gerava um mapa do tesouro? Então, eu falei aquilo porque tem três possibilidades quando você abre uma mensagem Você pode abrir a mensagem que realmente ser um mapa do tesouro Pode ser uma mensagem aleatória Ou pode ser um mapa para você encontrar a nova ilha lunar Aviso, não jogue fora os potinhos vazios das mensagens porque eles são muito importantes No caso de você encontrar um mapa com um X no meio do mar você encontrou um mapa do tesouro, meus parabéns! Chegando até a marcação do mapa, você vai precisar usar a nova estrutura da atualização o Pinch and Winch que eu carinhosamente vou chamar aqui de guincho Para fazer essa estrutura, você vai precisar de duas tábuas, um bloco de pedra e duas cordas na aba de navegação Mas é um pouco mais complexo do que isso porque antes de tudo isso, você vai precisar conseguir a blueprint dessa estrutura que você consegue numa aba aberta com a caranguia jeremita Como eu já falei, outra das possibilidades daquelas mensagens nos potinhos é encontrar a nova ilha lunar que é a moradia da querida caranguia jeremita A Pearl A Pearl disponibiliza uma nova aba para você fazer trocas com ela Lembra que eu falei para você não jogar fora aqueles potinhos vazios? Então, é aqui que você vai usar eles Você vai usar esses potinhos para fazer trocas com a Pearl Mas para você disponibilizar essa nova aba você precisa fazer algumas tarefas para ela Existem várias tarefas a serem concluídas e a cada tarefa feita você aumenta o nível de amizade com ela chegando no máximo que é o nível 10 Uma das tarefas que você pode fazer é reformar a casa da Pearl Existem 3 reformas que você pode fazer para deixar a casa dela tinindo Clicando na casa dela você verá que cada reforma exigirá algum item para executar o conserto No nível 1 você precisa de 10 conchas de cookie cutter e 10 tábuas As tábuas você consegue refinando madeira E as conchas de cookie cutter você consegue com esses peixes de cara chatada que ficam perto das pedras de sal Com uma lança até é bem fácil de matar eles Só que não é sempre que dropa bendita da concha de cookie cutter Sem contar o fato de que enquanto isso eles ainda comem o seu barco Então boa sorte No nível 2 você vai precisar de 10 pedras de mármore e 10 cordas As cordas você consegue refinando o grama E o mármore você encontra minerando estátuas como essas aqui por exemplo No nível 3 de reforma da casa você vai precisar de 5 pedras da lua e 10 flores de cactos A pedra da lua você encontra minerando cachorros e lobisomens que viraram pedra Ou também em biomas que caem meteoros É só minerar essas pedras aqui As flores de cactos você consegue durante o verão no bioma do deserto Além de reformar a casa da Pearl você terá que plantar 10 flores em volta da colmeia que existe na ilha Isso vai deixar ela feliz e de quebra você ainda consegue uma fonte infinita de mel Nessa ilha também existem essas árvores com ganchos Onde você poderá pendurar pedaços de carne ou peixe grande para secar Você também terá que plantar 8 arbustos de berry e etubalos E dar um guarda-chuva para a Pearl se começar a chover enquanto você estiver na ilha Você pode remover todos os lixos submersos que ficam em volta da ilha dela Só não se anime porque não são tesouros Esses pontos roxos em volta da ilha dela são só um amontoado de conchas mesmo Tudo bem que as conchas cantam, mas... Outra tarefa é matar algum inimigo na ilha dela Que pode ser uma lure plant ou os cachorros que volta e meia aparecem para atormentar Por último nessa longa lista de tarefas você pode dar alguns dos novos peixes da estação para a Pearl Além de melhorar a amizade com ela, ela libera iscas específicas na aba de troca para cada um dos peixes do outono, inverno, primavera e verão Dá também para você dar 5 peixes pesados do oceano para a Pearl Ela precisa considerar o peixe bom para que conte como pesado Se ela não devolver o peixe para você é porque deu tudo certo No meio de tantas tarefas a aba dela vai ficando cada vez mais completa Chegando no total de 16 itens Basicamente nessa aba você encontra aqueles presentinhos que ela te dá conforme a amizade de vocês vai crescendo A blueprint do guincho Uma blueprint para construir o chão de praia Várias boias para utilizar no mulinete de pesca E outros 3 itens mais interessantes Um deles é a comida de peixe Que ao ser jogada na água instantaneamente spawna peixe para você pescar Os outros dois são caixas de pesca A versão pequena possui 6 slots e a versão grande possui 15 slots O mais legal dessas caixas é que elas ocupam apenas um espaço do seu inventário E podem ser colocadas até dentro de mochilas Porém dentro delas você só pode colocar equipamentos de pesca Além de gravetos, sementes, rotos e berries Que talvez não seja tão útil para você Tá, tudo isso é muito legal loira Mas eu vou ter que fazer tudo isso só para agradar aquela criatura? Calma pequeno canhoto O objetivo aqui é você fazer amizade com a Pearl Quais tarefas você vai fazer em que ordem vai depender de você Mas você vai precisar fazer no mínimo 10 tarefas para melhorar a amizade com ela Para saber se está dando certo é simples Cada vez que você chega nos níveis 2, 4, 5 e 7 de amizade Ela dá um presentinho para você Que normalmente são conchas, mel e às vezes uma isca especial Mas quando finalmente você chega no nível 10 Ela irá te entregar uma pérola Essa pérola você vai utilizar para despertar o mais novo boss O Crab King Esse boss você encontra normalmente dentro de um círculo de rochas Enquanto adormecido ele é super de boas, dá umas piscadas e fica na dele Mas se você colocar a pérola em mais algumas gemas Ele fica possuído pelo Tchocabum E quer com todas as forças destruir a sua embarcação Esse boss possui de 20 mil a 95 mil pontinhos de vida Olha que miséria Os pontos de vida irão depender da cor das gemas que você irá colocar nele Cada cor da gema dá um poder a mais para ele O esquema todo está nessa tabela aqui Que você pode acessar pelo link que eu vou deixar na descrição Mas resumidamente falando As gemas vermelhas aumentam a saúde As roxas o número de geysers que atacam o barco As azuis influenciando os ataques de gelo do Crab King Além da própria resistência que ele fica a congelamentos As amarelas seriam o poder de força As laranjas a recuperação de vida E as verdes a quantidade de garras que seguram a sua embarcação no lugar Praticamente uma manopla marítima do Thanos Vale dizer que você pode acordar o Crab King só utilizando gemas Mas tem um porém O esquema é que se você usar a pérola e algumas gemas nele Depois de matar o boss Ele irá dropar carne, conchas cantantes, uma pérola quebrada, uma blueprint E vai deixar um item submerso Se você não colocar a pérola Você não consegue o item submerso O item submerso depois que capturado com o guincho É um Celestial Tribute Que você pode encaixar em uma fissura lunar E ele vai disponibilizar uma nova aba Tipo aquela estrutura que você tinha que encontrar Cada pedacinho e ir juntando Essa aqui deve ser a versão 2.0 do negócio Só que ao invés de você sair catando peça por aí Você só tem que matar um puta boss de quase 100 mil de vida Para acessar uma aba Enfim, a blueprint que cai é para a criação do Tridente Stridente Que é uma arma super bem bolada Essa arma dá 27 pontos de dano em terra E 68 pontos de dano quando usada no oceano E ela tem um poder especial no qual você toca um acorde Como se fosse uma guitarra E ela dá 85 pontos de dano Esse poder especial desgasta a arma mais rapidamente Mas com ele você pode destruir rochas, embarcações e projetar peixes no ar Só que esse poder especial só pode ser utilizado na água Mesmo assim eu achei ele bem louco Outro dos drops é a pérola quebrada que você pode levar de volta para Pearl Fato curioso aqui para vocês Antes de sair o trailer da atualização Ou seja, durante a fase beta Eu estava jogando com alguns inscritos Para a gente ir descobrindo as novidades que tinham nessa atualização E eis que nós começamos a ler as mensagens aleatórias que a gente encontrava naqueles potinhos Olha o conteúdo delas Por favor, volte para casa, estou com saudades Eu ainda tenho o último presente que você me deu Uma pérola para uma pérola, lembra? Eu sei que você ainda está lá fora, meu querido Eu nunca vou desistir Eu estou esperando por você No local onde nos conhecemos Estou esperando há tanto tempo Vou continuar enviando mensagens até que uma chegue até você Gente, ó O lagriminho escorreu aqui até Para quem não sabe, Pearl na tradução significa pérola Por isso uma pérola para uma pérola Ai que bonitinho Todas mensagens de amor direcionadas para alguém Com base nisso, a gente já tinha formado a teoria de que quem escrevia essas mensagens era a Pearl Mas direcionadas para quem? Para quem? Para quem? The Crab King O trainer super confirmou que quem escrevia as mensagens era a Pearl Mas para quem elas eram destinadas ainda ficava subentendido Mas a teoria de que a Pearl envia as mensagens para o Crab King Fica mais sólida quando conseguimos pegar a pérola com ela Porque ela fala o seguinte Se você encontrar meu querido em suas viagens Você poderia dar a ele essa pérola? Ele reconhecerá isso E para quem que a gente entrega essa pérola? Para o Crab King Que é o destinatário de todas as mensagens Que aliás, dá para sacar porque ela troca potinhos vazios com você Porque ela precisa de mais potinhos para enviar mensagens para o mozão dela Só que essa história de amor não termina muito bem não Porque quando você entrega a pérola partida para a Pearl Ela fica meio na bad e ainda fala isso aqui Oh, acho que entendo agora Obrigado por trazer isso de volta para mim Eu estou tão feliz que você sempre volta minha amiga Pior do que essa história de amor Só o fato de que eu ainda estou tentando descobrir como é que infernos abre aquele maldito baú do tesouro Depois que eu peguei esse baúzão seguindo a marcação de um dos mapas do tesouro Eu não descobri nenhuma char para abrir essa coisa A Pearl até tem uma mensagem que dá a entender que esse tesouro que a gente encontra é um presente dela para o Crab King Porque a mensagem diz Você já encontrou seu tesouro? Quando você encontrar você volta para casa? Mas isso não fez muita diferença para mim não E detalhe que eu só consegui encontrar 4 baús do tesouro no mapa inteiro Depois disso eu não encontrei mais o mapa do tesouro Eu sei que dá para descer a marreta no baú e pegar os itens que tem lá dentro Mas vocês juram que não tem uma forma civilizada de abrir essa estrutura para eu conseguir manter ela comigo e usar no meu acampamento? É sério isso produção? Se alguém já conseguiu descobrir como é que abre essa jossa por favor coloca nos comentários Além de todas essas novidades aí agora você encontra pelo mapa as Lobsters e suas toquinhas Para conseguir pescar uma Lobster basta colocar uma berry no seu molinete e jogar nela que a sua janta está garantida Com a chegada das Lobsters ficaram disponíveis duas novas receitas a Lobster Dinner e a Lobster Biscuit Para fazer a Lobster Dinner você precisa colocar a Lobster Viva com uma manteiga e mais dois itens que pode ser qualquer coisa menos Carne e gelo Essa comida gera 60 pontos de vida, 37 de fome e 50 de sanidade Tudo bem que não é lá super fácil de conseguir a manteiga né? Porque só existem 2% de chance de dropar de uma borboleta Mas é uma ótima receita A outra receita é o Lobster Biscuit que você cozinha com uma Lobster Viva, um gelo e outros dois itens que até onde eu vi não tem restrição Podem ser duas carnes de monstro que dá boa Essa receita gera 60 pontos de vida, 25 pontos de fome e 10 pontos de sanidade Para fechar o nosso pagode foi adicionada uma nova ferramenta que é a Clean Sweeper Você pode construir ela com 3 Living Logs e 6 Pétalas de Flores Malignas Essa ferramenta serve para você trocar skins de um item já criado Óbvio que você só consegue trocar skins de uma estrutura que você tenha outras skins né? Se você não tiver nenhuma skin daquela estrutura, você não vai fazer nada com esse item E existe 25% de chances de você dropar esse item só de cortar uma dessas árvores macabras aqui que existem pelo mapa E falando de skins, se você abriu o seu Don't Start Together depois da atualização Muito provavelmente você já recebeu uma nova skin para sua vela de barco em homenagem ao nosso querido Crab King Se você ainda não ganhou essa vela, atualiza o seu jogo aí para ganhar esse item Dá também para comprar um pacote com novas skins de itens Tem muita skin bonitinha lá Para conferir todas elas com calma, é só visitar a loja do Don't Start Misericórdia que eu já estou até zonza de tanta novidade que eu contei aqui nesse vídeo Mas se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários Deu bastante trabalho reunir tudo isso de informação num vídeo só Então por favor, se esse vídeo foi útil para você, se você viu alguma novidade por aqui Deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal também Para acompanhar todas as próximas atualizações desse jogo maravilhoso e cheiroso que é o Don't Start E também para a gente chegar a 30 mil inscritos Então me ajuda aí, se inscreve Se você que é uma galera legal para falar sobre Don't Start Para jogar junto Entra no server da Loria Que volta e meia eu estou por lá enchendo o saco dos inscritos A gente está jogando junto também e está bem divertido O link do server está aqui na descrição Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final A gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau Tchau